Nós, na Diocese Viseu, encontramos-nos a viver este pós-JMJ num contínuo de intensidade, desta vez mais a nível paroquial. Os grupos de jovens, alguns dos quais criados especificamente para irem às Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, 2023, permaneceram e realizam agora os encontros, os seus encontros semanais, periódicos, com alegria e em partilha com a comunidade da sua paróquia que tanto se envolveu no acolhimento aos jovens peregrinos nos dias nas Dioceses. Também nos dias da Diocese temos as famílias de acolhimento que continuam a partilhar connosco as partilhas, as conversas que continuam a acontecer com os jovens que acolheram em suas casas. Tem sido um pós até à data, um pós-JMJ muito interessante, muito animado. Ainda vivemos o reflexo das ondas de fé, de alegria, de amor que vivemos naquela Semana de Agosto, em 2023. Este ano, a Jornada Diocesana da Juventude será vivida também nesse espírito. Queremos fazer um encontro, um encontro de testemunho, onde vamos ouvir os jovens da nossa Diocese, as famílias de acolhimento, vamos ouvir os seus testemunhos, as suas partilhas, vamos escutá-los nos seus desejos e nas suas perspetivas de futuro. Obrigado a todos!